Daí uma coisa que eu nunca imaginei que fosse fazer na minha vida. Um vídeo falando sobre a Andressa Uraque aqui nesse canal. Mas, recentemente, a Andressa Uraque fez o procedimento de bifurcação da língua. Vocês devem ter acompanhado postagens aí na internet falando sobre isso. E eu já ouvi, em outro momento, li matérias falando, enfim, que há alguns anos ela teria sido diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline. Já vi pessoas falando sobre isso. Eu acho que, inclusive, como eu sempre falo aqui no canal, se a pessoa tem ou não o diagnóstico é uma coisa muito íntima. Não compete a ninguém fazer especulações públicas assim. Não acho ético, inclusive, a gente pegar casos específicos de pessoas para sugerir se a pessoa tem diagnóstico ou não. Mas eu acho que gera conhecimento e pode ser rico para o entendimento a gente pegar a hipótese, ou seja, a suspeita de que ela tem o diagnóstico, avaliar um comportamento e aí trazer uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente. Então, veja, eu não faço a menor ideia se a Andressa tem ou não o diagnóstico. Não vou dar aqui a minha opinião sobre o quão provável é que ela tenha o diagnóstico ou não. E muito menos eu estou afirmando que pessoas que fazem esse tipo de procedimento ou pessoas que tomam decisões por impulso necessariamente têm o diagnóstico. Eu vou apenas comentar sobre o caso e sobre como o eventual diagnóstico prévio aumentaria o risco de uma decisão como essa ou não e como que a pessoa pode conviver com isso. Relação entre borderline e modificações corporais. Procurei aqui na base de dados PubMed, aquela base mais abrangente, pega revistas internacionais. E assim, tem alguns artigos que falam, por exemplo, quando se faz uma análise clínica. Então, chega o adulto com a hipótese diagnóstica, a pessoa está ali apresentando sintomas clássicos de automutilação, ideação suicida, depressão crônica, sentimento de vazio. E aí se faz uma análise retrospectiva e se percebe que alguns dos adultos, veja, não é critério diagnóstico, não é relação direta, mas alguns dos adultos, eles eram aqueles adolescentes que gostavam muito de modificações corporais na adolescência. Deixando bem claro, existem milhares de razões para um adolescente gostar de modificações corporais. Entre elas, o simples fato de ser um adolescente. Então, é normal o adolescente querer usar roupas de acordo com os ídolos dele, do rock, ídolos do cinema, querer se vestir conforme os amigos, mudar o estilo de música, pintar a cor do cabelo diferente de acordo com a tribo que ele quer participar. Tudo isso é perfeitamente normal, faz parte da adolescência. Entretanto, as pessoas que têm, além dessa característica intensa e bem significativa na adolescência, outros sintomas também, elas podem, muitas vezes, na vida adulta, descobrir, então, diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. A busca por modificações corporais não necessariamente é um critério diagnóstico, mas tem a parte da oscilação da autoimagem que pode influenciar. E uma outra característica do borderline, que aí sim aumenta diretamente o risco de mudanças corporais, talvez até em situações como essa da Andressa Urach, é o excesso de impulsividade. Aqui é importante observar que as modificações corporais, muitas delas, são permanentes ou são de risco ou requerem um custo, um investimento financeiro elevado. Quando não, uma combinação dessas características. Então, se é um procedimento que tem um risco baixo, um custo baixo, e não é permanente, como por exemplo, cortar o cabelo de uma forma específica, pintar o cabelo, sei lá, fazer alguma modificação, isso aí não tem problema nenhum. A pessoa, mesmo agindo por impulso, isso é uma coisa facilmente irreparável. Naturalmente, com o passar de algumas semanas, a pessoa já repara aquele dano. Agora, algumas mudanças ou são permanentes, ou a forma de fazer um reparo é muito desafiadora. Por exemplo, o caso da bifurcação da língua. A Andressa Urach, talvez, caso ela de fato tenha o diagnóstico, ela pode ter, por conta do diagnóstico, ter sido induzida a raciocinar menos sobre isso. Na segunda parte do vídeo, comentando sobre como conviver com essa característica, como conviver com a parte emocional, eu quero compartilhar uma orientação que serve tanto para quem convive com transtorno de personalidade borderline, quanto para quem convive com transtorno bipolar ou qualquer outra condição que interfira na impulsividade e na tomada de decisão. É importante que a pessoa aprenda a adiar a tomada de decisão sempre que ela perceber uma de duas características. Primeiro, que aquela ideia surgiu de forma muito abrupta na mente dela. Então, imagina, a pessoa passou 30 anos da vida dela sem nunca pensar sobre bifurcação da língua. Aí, subitamente, um dia ela acorda e dá uma vontade intensa de fazer esse procedimento. É recomendado que o paciente com esse diagnóstico aprenda que esse tipo de ideação, esse tipo de pensamento, não deve ser levado a sério no primeiro momento. Sempre que a pessoa surgiu uma mudança muito intensa, a pessoa não deve dar muita credibilidade. Deve esperar alguns dias e deve racionalizar sobre aquilo. Deve questionar a importância daquele pensamento, questionar racionalmente o custo do procedimento, o impacto dele, se é fácil ou não reparar, como que ela vai conviver com aquilo daqui para frente. E uma outra característica que a pessoa tem que aprender a perceber também é se aquilo, se aquela mudança que a pessoa busca, o quão aquilo é compatível com outras áreas da vida dela. Existem mudanças significativas que, apesar de onerosas, apesar de desafiadoras, são mudanças que vão agregar valor. São essas mudanças que, quando você racionaliza sobre elas, você vai cada vez mais acumulando entusiasmo e vai percebendo que elas fazem sentido. Agora, aquela mudança que vai ser totalmente abrupta e não é compatível com a sua vida, muitas vezes ela não é uma mudança que surge de uma ideação racional. Ela pode surgir, muitas vezes, de impulso. E não quer dizer que a pessoa não possa fazer nada útil por impulso, mas, na prática, a impulsividade tende a gerar mais custos do que benefícios. Então, a gente recomenda sempre que, tanto quanto possível, a pessoa aprenda a perceber a diferença entre uma ideação impulsiva e um planejamento, de fato, um planejamento mais racionalizado, mais cauteloso. Ele sempre gera mais satisfação, mesmo que ele demore mais para a pessoa executar. Pessoas que têm muita busca por novidade, dificuldade para tolerar satisfação, muita impulsividade, muita busca por gratificação, assim que não conseguem tolerar o desprazer, elas querem tudo para ontem, aquele senso de urgência. Então, é recomendado que a pessoa seja, inclusive, psicoeducada sobre isso e aprenda a adiar essa gratificação. No caso da Andressa Urach, então, talvez, se ela, de fato, convive com o diagnóstico, ela pode ter tomado uma decisão permanente como essa, uma decisão de risco, talvez, sem ter racionalizado. Mas aqui, o comentário final que eu queria fazer sobre isso, não compete a gente fazer um julgamento moral sobre isso. Eu vi alguns criadores de conteúdo, assim, já correlacionando de forma totalmente aleatória, falando que isso demonstra que as escolhas dela, a profissão dela e tudo fazem a pessoa perder a racionalidade. Isso não faz nenhum sentido. Eu acho que a gente tem que conter, assim, tem que monitorar essa tendência judicial de fazer esse tipo de julgamento. E, mais do que isso, eu acho que a gente tem que aprender também a não tentar enquadrar as pessoas, os comportamentos de outras pessoas em diagnósticos pré-estabelecidos ou diagnósticos que a gente ouve falar na internet. Então, até onde eu tenho conhecimento, não há confirmação de que ela, de fato, tenha o transtorno de personalidade borderline, mas não é impossível que se você pesquisar agora na internet, você vai encontrar pessoas falando que ela fez esse procedimento tão somente por ter o diagnóstico ou tão somente porque ela, sei lá, vende conteúdo na internet ou qualquer coisa assim. Não faz sentido nenhum. Uma coisa não tem, necessariamente, correlação com a outra. É apenas uma mulher adulta que decidiu fazer um procedimento e está tudo certo. Eu acho que não compete a ninguém fazer um juízo moral em relação a isso. Agora, eu sempre falo aqui, algumas pessoas até acham que eu sou muito crítico em relação a isso, eu sempre defendo que todo adulto precisa ter a máxima liberdade. Mas a liberdade, ela sempre acompanha a responsabilidade. Então, se eu quero ter a liberdade, melhor dizendo, de fazer o que eu quiser do meu corpo, de fazer o que eu quiser da minha vida, beleza, eu tenho que ter esse direito. Mas eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu não posso querer ter toda a liberdade para mim e colocar a responsabilidade e a culpa num terceiro. Aí seria uma total infantilidade, um total egocentrismo. E, assim, honestamente, não acho que seja o caso da Andressa. Eu imagino, pelo pouco que eu vejo dela nas entrevistas e tudo, parece que é uma pessoa que vive do jeito dela, de forma autêntica, espontânea, mas parece que ela assume a responsabilidade por tudo que ela faz. Então, no fim das contas, é isso que importa. Espero que tenham gostado do vídeo e, caso tenham alguma opinião que vocês queiram compartilhar sobre esse procedimento ou sobre o contexto geral, por favor, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.